Teatro Apolo Teatro Apolo Teatro Apolo Teatro Apolo Teatro Apolo Oh, now we can feel it Don't know how much this means to me Thank you for not quitting on me I'll never ever let you down again I'll never ever let you down my friend I've never heard you sing like this I can sing with my heart every day I'll never let you down my heart Sua peça Ainda tá na cidade? Eu fui despedida Vamos pra casa Seu pai sente sua falta E eu também Winton, o que você vê em mim? Eu vejo Uma garota perdida Eu vejo uma dama Eu vejo Eu vejo uma mulher virtuosa Eu tô confusa Eu tô muito confusa Só, 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 só fica comigo Eu tenho que ir Eu tenho que ir Andy Andy